Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olha o que serve, vejo uma dor bem branca que vai passando Olha o que serve, vejo uma multidão que vai caminhando Como essa vida em branca, essa gente não sabe onde vai Quem poderá dizer que a gente não certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Com essa multidão, eu venho com amor e procura a paz E apesar de tudo, a minha esperança não se faz